Ela é em meu dia de trevas a luz que clareia É a outra metade perfeita que faltava em mim Ela é minha voz afinada O meu grito em formas de canção Sem ela serei quase nada Um pobre poeta sem respiração São teus olhos que enxergam o caminho que devo seguir São teus pés que na longa jornada caminham por mim No inverno seu corpo é a chama que me dá calor É a mulher do meu sonho Que faz tudo o que faz por amor Uai, seu app de vídeos curtos